Música Os parlamentares encerraram as atividades em plenário de 2023 na tarde desta terça-feira, dia 19 de dezembro, com a votação de vários projetos importantes. Ao final da última sessão do ano, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, concedeu entrevista coletiva e fez um balanço do ano no parlamento catarinense. Um balanço muito positivo. É um início de legislatura e é muito natural de que todas as demandas acabem migrando para o parlamento, até porque todos os governos que assumem o seu início, eles pretendem fazer os ajustes, adequar a máquina, elaborar a sua plataforma de governo. Então a Assembleia acaba sendo o local de todas essas discussões, mas acima de tudo, onde se emprestam os ouvidos para que a sociedade traga as suas reivindicações. Além disso, claro, discutimos matérias importantíssimas ao longo do ano, como universidade gratuita, o plano do governo que reestruturou toda a máquina, tivemos também segurança nas escolas através do Conseg, um projeto amplamente debatido ao longo deste ano, um projeto que será retomado no ano que vem. Entre todas as matérias que aqui tramitaram, nós destacamos mais de 10.300 proposições que tramitaram no interior do parlamento catarinense ao longo deste ano legislativo. Então eu posso concluir dizendo que foi um balanço positivo. A Assembleia fez grandes entregas à Santa Catarina. Melhoramos as estruturas regionais com a criação das bancadas regionais. Isso permite com que nós possamos fazer uma discussão mais ampla daquilo que é um consenso de coletividade. Então esse é o espírito que estamos implementando na criação dessas bancadas regionais. Ela vai dar força à voz da população que vive nestas regiões. E sem o cunho partidário, todos os deputados acabam tecendo as suas considerações e encaminhamentos com aquilo que é o mais importante, que é atender a gente que vive nessas regiões. Então, além disso, claro, outras matérias de iniciativa dos deputados também tiveram destaque ao longo deste período, até mesmo uma que foi votada no dia de hoje, que faz toda uma revisão do sistema da universidade gratuita. Então os deputados tiveram um destaque muito grande ao longo deste período, ao longo deste ano, nos ajudaram maciçamente no trabalho de gestão desta casa e tudo isso quem ganha é Santa Catarina e o catarinense.